Direto da redação Tem uma nota que foi postada aqui, está até na minha coluna em um rebate Diz o seguinte, Macaé, justiça determina retorno de doutor Aloysio ao HPM Vou ler a reportagem para depois explicar a razão dessa decisão Uma decisão judicial em caráter liminar com tutela antecipada Deferida na quarta-feira pelo juízo da segunda vara civil de Macaé Determina o imediato retorno do médico e neurocirurgião Aloysio Júnior Aos quadros de funcionários do HPM, o hospital público municipal Ex-prefeito e servidor estatutário da rede municipal de saúde Doutor Aloysio foi transferido para o hospital São João Batista Uma unidade filantrópica privada conveniada com o município A transferência se deu de forma discricionária Em seu despacho, o juiz Josué de Matos Ferreira considerou que a lotação de um servidor estatutário Em instituição privada, ainda que conveniada com o município Caracteriza uma ilegalidade permanente Além do profissional ter ficado lotado em unidades de saúde Sem demanda para sua especialidade clínica Esse aqui é o teor da nota e tem aqui alguns trechos do que o juiz escreveu Mas eu vou explicar aqui para que você entenda Doutor Aloysio foi prefeito de Macaé por dois mandatos Foi deputado federal Ele é médico neurocirurgião Um dos melhores neurocirurgiões aqui da região O estado do Rio de Janeiro talvez até está entre os grandes neurocirurgiões do país E ele é médico estatutário Ele é servidor de carreira da prefeitura Ele atendia no HPM Um hospital público municipal de Macaé Ele foi transferido a contra gosto Segundo consta aqui no processo Para o hospital São João Batista Que é um hospital privado É uma entidade, né? Um hospital, uma entidade filantrópica privada Eu acho que faz parte até da rede das Santas Casas Eu tenho a ligeira impressão O hospital São João Batista Ele entrou com o processo na justiça Entrou com o pedido de liminar Entrou com o pedido de tutela antecipada Que ele arguiu o seguinte Ele foi para lá sem pedir A transferência dele é uma... E trata-se de uma unidade privada Não é uma unidade do município Ainda que receba recursos Que seja conveniada E no hospital São João Batista Segundo ele não tinha demanda Para ele atender Para ele ficar atendendo as pessoas Já quando a demanda maior Ou a demanda intensa É no hospital público municipal No HPM O juiz considerou todos esses argumentos E com base no que ele argumentou Concedeu então essa liminar Para que ele retornasse imediatamente Ao hospital público municipal Ao HPM E o juiz Nas suas razões aqui E no seu despacho Ele enfatiza isso Ele diz o seguinte No caso Há elementos que evidenciam A probabilidade do direito afirmado Aí cita o artigo 300 do Código de Processo Civil Uma vez que da prova tem então produzido Denota-se indícios robustos Da existência dos fatos jurídicos Em tese Subsumíveis A norma invocada A saber Não há previsão legal Para a permanência de servidor público Nos quadros da administração pública municipal Em hospitais privados Mesmo que este receba recursos Do poder público municipal Ademais restou caracterizado O perigo de dano ou risco Ao resultado útil do processo Uma vez demonstrado pela parte autora Por meio do arcabouço Probatório Que aparelha a petição inicial Que Deixando o autor De oferecer vários atendimentos aos cidadãos Já que Está sem demanda de pacientes No hospital São João Batista Esse aqui é um trecho Da decisão Do que escreveu O magistrado Mas a decisão aqui Ela determina o seguinte Ela é em caráter liminar Não se julgou o mérito Vai se julgar o mérito ainda Mas em caráter liminar O município Ele fica obrigado A fazer com que o doutor Aluísio Ele volte A atender imediatamente No hospital público Municipal de Macaé Que é o HPM Então fica aqui Isso é até um furo Saiu agora isso Agora pela manhã Em um rebate Saiu agora pela manhã Essa decisão Ela é de quarta-feira Dia 18 foi quarta-feira Não foi? Hoje é dia 21 Não, foi dia 19 Foi quarta-feira e dia 19 Foi terça-feira? Então foi terça-feira De terça-feira A decisão está aqui E Já está publicada No tribunal de justiça A fonte é o próprio Tribunal de justiça E quem entrou com uma ação Já que me perguntam aqui Quem foi que propôs a ação Foi o próprio servidor Foi o doutor Foi o doutor Aluísio Eliane Vitorino Ela fala aqui o seguinte Um excelente médico Faz faltar Na rede pública Eliane Vitorino Que é de Macaé Música Música Legenda Adriana Zanotto